Então, gente, ó, tava fazendo aqui esse vídeo, de repente, o negócio parou sozinho. Olha isso, meu povo! Quando eu olho, eu tava falando com quem? Comigo mesmo. Não é impossível um negócio desse. Olha, tô fazendo aqui essa xícara, tá? Com azul cobalto, azul caribe e azul marinho, tá? Pois é, tô aqui já praticamente terminando. Gente, que negócio é esse? Não é impossível uma coisa dessa, não. Tô aqui terminando o trabalho, trabalho já concluído, quase. Cadê a gravação? Oh, Pai Celeste, Pai Celeste, eu preciso de ti. Pai Celeste, eu preciso de ti. Além do mais, o arroz tá no fogo. Pai Celeste, eu preciso de ti. Então, fiz o pirizinho aqui nessa profundidade, eu coloquei preto. Aqui no meio, no centro aqui, eu coloquei o azul caribe. E vim colocando o azul cobalto. Agora, estou fazendo um pouquinho de profundidade com o azul marinho. Meu Jesus, eu preciso de ti. Meu Jesus, eu preciso de ti. Agora há pouco, meu filho me ligou, gente. Dizendo pra mim, mãe, tô indo embora, que eu não tô passando bem. Gente, ele tá com uma gripe, chegou aqui ontem. Com uma gripe, gente, tava até com o rosto inchado de gripe. Aí eu falei pra ele, meu filho, vai logo no médico. Mas pensa nos cabeção que são nossos cílios, teimosos. Não, mãe, eu vou tomar um remédio ali, um mel, um negócio ali, um chá. Eu falei, meu filho, vai no médico, vai lá ver o que é isso. Tem que ver logo, enquanto, né? Tudo que tá no começo é fácil, não é não, gente? Vocês não concordam comigo? Tudo que é princípio, tudo é fácil de se reverter. Aí ele pegou e falou assim, nós não estamos livres, não, viu, gente? Negócio desse acontecer. Ainda mais, né? Temos os filhos, o marido, o neto, tá trabalhando aí no mundo. Só Jesus pra guardar? Pode ser que venha surgir. Que o Senhor nos livre. Aí telefonou agora pra mim dizendo que tá morrendo de medo. Que não dormiu a noite. Tossino, com falta de ar. E tá passando muito mal no serviço. Muito mal, tá dando suadeira. E tá muito mal mesmo. Às vezes a ansiedade também, né? O medo deixa a gente mais mal ainda, né? Que Deus coloque as mãos. Seja só o medo. E ele diz que vai vir. Já direto pelo hospital. E eu tô aqui, né? Intercedendo. Sabe como é que é, né? Mãe, ora por mim aí. Em fervente oração, vem o teu coração. Oh, aleluia. Na presença de Deus derramar. Oh, glória. Aleluia. Tô aqui em oração já, pedindo a Deus. Pedindo ao Senhor que coloque as mãos dele. Que dê livramento. Que seja uma gripe, né? O ar aqui em São Paulo tá seco. E ele é alérgico, tem rinite. Então, tudo isso vem a prejudicar, né? O ar, né? Quando ele fica assim seco. Que a pessoa que tem rinite é alérgica. É rinite, viu gente? Não é bronquite, não. Quando a pessoa é alérgica, é assim, que tem bronquite, rinite. Essas sinusites, simondite, é perigoso, né? Nesse tempo aqui, ataca. Que é só Deus pra ter misericórdia. Gente, aí ele tá vindo aí pra ir pro hospital. Diz que já vem direto pelo hospital. Que Deus ajude que não aconteça nada, né? Que não seja nada demais. Que o Senhor coloque as mãos. Então, gente, é esse jeito aqui que eu tô fazendo, tá? Eu vou ver se eu coloco umas bolinhas aqui na xícara. Pra ficar igual as bolinhas aqui do bule. Deixa eu mostrar pra vocês o desenho. Porque eu tava mostrando e não mostrou nada, né? Pra vocês verem. Isso aqui tá dando? Deixa eu erguer aqui. Ó. Tá bom? É esse desenho aqui que eu tô fazendo. Fazendo essa xicrinha aqui. Não tem asa, tá? Isso aqui não voa, não. Isso aqui... Não tem asa desse lado e nem tem desse. Ela tá em cima aqui do bulezinho, tá? E as florzinhas foi violeta com lilás bebê. Essa aqui foi o vermelho carmim, pra profundidade. O rosa pink que eu ganhei ontem. Olha, irmã Adriana, já estou usando minhas tintas. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe sua vida, minha linda. Eita! Já tô trabalhando com ela. E o rosa... O rosa tutti-frutti, tá? Ó. Tutti-frutti. Deixa eu ver aqui se é tutti-frutti. É. Rosa tutti-frutti, tá bom? Esse aqui. Eu fiz ele todo com rosa tutti-frutti. Aí escureci com o vermelho carmim. E passei um pouquinho de luz com o branco, ó. E... Já, já eu gosto de deixá-la um pouquinho mais intensa. Tá bom? Igual essa aqui que secou, já passei. Essa aqui também. Gosto de deixar um pouquinho mais intensa aqui, que tá meio opaca. E aqui foi o azul caribe, essas manchinhas aqui, ó. O azul caribe, ó. O azul cobalto. E o azul marinho, tá bom? O azul marinho. Aqui, aquela faixinha amarelinha, amarelo ouro. Um pouquinho de siena natural. E o rústico, tá? Meu sépia acabou. O rústico. Aqui do mesmo jeito, alcinha, tá? Da mesma maneira. Aqui em cima, eu coloquei o azul marinho do lado. E o azul cobalto do outro, com um pouquinho de luz do azul caribe, tá? Aqui embaixo foi só o azul marinho. As bolinhas foi no caribe, tá bom? Pra dar uma decoraçãozinha. Se você tiver um raminho, uma florzinha, você bate aqui com o estêncil. Uma florzinha. Fica lindo. Você também pode montar umas margaridinhas, uns, sabe? Umas florzinhas aqui. Fica muito lindo. Mas eu coloquei as bolinhas. Aqui do mesmo jeito. E aqui eu tô fazendo a xícara. Tá vendo? Pra ficar igual com um bulezinho. Né? Nas profundidades, esse aqui eu coloquei um pouquinho de preto, tá? Porque o azul marinho não tava dando aquela profundidade, né? O fundinho do pires, aonde está a xícara. E aqui a gente vai fazer aquele douradinho. E eu vou ver se eu faço um cafezinho. Ou põe um chocolatezinho aqui dentro. Não é? Então é isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. A família de vocês. Não vamos perder esperanças. Vamos continuar orando. Buscando ao Senhor. Clamando a Ele. Ô glória a Deus. Aleluia. Porque eu creio na infinita misericórdia do nosso Deus. E que a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas essa irmã fala muito em Jesus. Ah, sem Jesus eu não sou ninguém. Eu não posso nada. Eu não faço nada. Eu não respiro. Ah, misericórdia. Deus é meu Pai maravilhoso. Misericórdia. Sem Jesus não posso nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Aleluia. Ai, é sim. Aleluia. Sim, meu Deus. Sem ti nada sou. Nada podemos, meu povo. Nada, nada. Mas podemos falar como Paulo falou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Você também pode. Nós podemos. Todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Oh, glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar a sua tarde, o seu dia. Aleluia. A sua noite, a sua madrugada. Aleluia. Se você gostar do vídeo, curta. Assista os anúncios. Assista o vídeo todo. Ele é pequenininho, tá? Não gosto de vídeo grande, não, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Aleluia. Que o Senhor entre no teu lar aí. Abençoe a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus falou assim, quem dá um copo de água. Aleluia. Uma pessoa que está com sede. Aleluia. Terá um galardão de glória lá no céu. Aleluia. Quem ajuda o seu próximo. O Senhor. Aleluia. Vai nos dar a bênção e a vitória. A recompensa aqui. E a nossa salvação lá na glória. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Oh, entra na nossa casa, Jesus. Entra na nossa vida. Trabalha no nosso lar. Trabalha na nossa família. Tem misericórdia da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Oh, glória a Deus. Vamos firmar. Firme em oração. Tá bom? Firme nas promessas de Jesus. Olha aí, ó. Aleluia. Firme, firmes. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Quão bondoso amigo é Cristo. Uma socorra descabelada, né? Aleluia. Carregou com a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. E com todos permaneça, tá bom? Aleluia. Fiquem aí, ó. Na paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o nosso trabalho de hoje. A paz do Senhor Jesus esteja com o Senhor Jesus esteja com o Senhor Jesus esteja com o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com o 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 Senhor Jesus Obrigado.